Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Em Pimenta, a polícia militar prendeu um jovem de 18 anos por tráfico de drogas. Durante a abordagem, os policiais encontraram 25 pedras de crack, uma porção e um cigarro de maconha e um celular com o suspeito. A polícia encaminhou o homem e o material apreendido para a delegacia da Polícia Civil. Em Formiga, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o primeiro caso de sarampo registrado na cidade. Trata-se de um bebê de 10 meses que não estava imunizado contra a doença. O setor de vigilância epidemiológica fez um apelo para que a população leve as crianças aos postos de saúde para serem imunizadas. A vacina contra o sarampo é conhecida como tríplice viral e está disponível nas unidades de saúde. Além do sarampo, a vacina tríplice viral protege contra a cachumba e a rubéola. Em Lagoa da Prata, uma sucuri de 5 metros que havia sido vista pela primeira vez em 2019 reapareceu próxima ao Rio São Francisco. Ambientalistas da Secretaria de Meio Ambiente do município disseram que o animal tem a cauda amputada e por essa característica conseguiram identificar que se trata da mesma sucuri vista há três anos. Pela dificuldade de manejo e riscos, o IBAMA orientou as equipes de Lagoa da Prata que apenas monitorem a sucuri e preservem a vida dela na região. Indo agora para o sul de Minas, em Pouso Alegre, um jovem de 21 anos morreu vítima da varíola dos macacos. Segundo a Prefeitura, a vítima tinha comorbidades e estava internada no hospital desde o dia 11 de setembro. Atualmente no município, segundo a Prefeitura, há quatro casos confirmados, um em análise e 45 descartados. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, Minas Gerais tem 523 casos confirmados da doença. A morte confirmada em Pouso Alegre é a segunda registrada em Minas Gerais e a quarta no país. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou também uma morte por meningite em Estiva. Esta é a terceira morte pela doença no sul de Minas. As outras duas foram em Extrema. Segundo a Secretaria de Saúde, o caso de Estiva não tem nenhum vínculo com os de outros municípios ou estados. Em Extrema, foram seis casos de meningite confirmados em 2022. Destes, quatro foram notificados no mês de setembro, com duas mortes. Na cidade, a faixa predominante dos pacientes é entre 50 e 59 anos. Em Poços de Caldas, 250 quilos de drogas entre crack, maconha e cocaína foram incinerados pela Polícia Civil. No total, foram incinerados 194 quilos de maconha, 53 quilos de crack e 2 quilos de cocaína. Além disso, também foram incinerados anabolizantes e êxtase. Em Passos, câmeras de segurança flagraram um acidente entre uma motocicleta e um carro que deixou três pessoas feridas. A moto seguia pela avenida quando, na altura de um cruzamento, um carro entra na frente e atinge o motociclista. De acordo com a polícia, o condutor da moto quebrou os dentes e sofreu várias escoriações pelo corpo. A mulher que estava na garupa e o motorista do carro tiveram ferimentos leves. Segundo a polícia, os dois veículos estavam com os documentos atrasados e nenhum dos motoristas tinham habilitação. Na MG444, entre Cássia e Capetinga, um homem de 24 anos ficou gravemente ferido em um acidente. O impacto da batida foi tão grande que o carro ficou totalmente destruído e sem o teto. Segundo informações da polícia militar rodoviária, o motorista seguia de Capetinga para Cássia quando perdeu o controle do veículo. Atravessou a pista e desceu uma ribanceira. O homem ficou com as pernas presas entre as ferragens e, por isso, apresentava fraturas múltiplas, mas estava consciente. O motorista foi socorrido pelo corpo de bombeiros e pelo SAMU e levado de helicóptero para o hospital em Passos, em estado grave. Em boa esperança, um caseiro de 43 anos foi encontrado morto na propriedade que trabalhava. A suspeita é de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Segundo a polícia militar, criminosos armados teriam rendido dois caseiros em uma fazenda e carregado um caminhão com 20 sacas de café. Um dos caseiros, que foi encontrado com as mãos amarradas às margens da BR-265, disse ter ouvido um barulho de tiro. Na fazenda, a polícia encontrou o corpo de Sidney Henrique da Silva, de 43 anos, dentro de um carro sem vida. Durante o rastreamento, a PM abordou um caminhão suspeito, mas os dois ocupantes fugiram correndo para um matagal. Dentro do veículo, foi encontrada uma espingarda calibre 12 com 16 munições intactas. A polícia informou que já sabe quem são os suspeitos do crime e está em intensa perseguição a eles. Mas até o momento, ninguém foi encontrado ou preso. Encerramos o nosso giro com a notícia de Belo Horizonte. Imagens que mostram um ciclista fazendo manobras radicais no viaduto Santa Tereza, no centro da capital mineira, viralizaram nas redes sociais e tiraram o fôlego de muita gente. O ciclista profissional Diego Magno fica sobre apenas uma roda no alto de um dos arcos que compõem o cartão postal da cidade. Diego é pentacampeão brasileiro de bike na modalidade Elite e atual campeão sul-americano na mesma modalidade.